Fala, Ceres das Trevas, Vácilindros. Esse é um vídeo para falar um pouco sobre minha experiência com depressão. É legal que aí a gente troca uma ideia. E eu também aproveito para divulgar o meu livro de Ser as Expostas, que é uma coletânea de 39 contos que eu escrevi durante um período que eu estava bem deprê. Bem deprê mesmo. Eu comecei a frequentar, tentar entender a minha depressão já adolescente. Quando eu tinha uns 15 anos, eu já comecei a tentar ir em psiquiatra, em psicólogo. Comecei a tomar medicação, mas fui tomando meio torto. Nunca cheguei a fazer terapia sério. E é importante dizer que, já deixar logo claro que, tipo, isso é só um papo muito informal sobre a minha própria experiência. Se você tem problema com depressão, se você tem problema com ansiedade, bipolaridade, procura um profissional, procura um psicólogo para trocar uma ideia, que é uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz. Uma coisa que eu estou me policiando, tentando fazer agora, na maior parte do tempo, é tentar evitar pensamentos intrusivos, pensamentos deprês intrusivos, né? Durante a parte da manhã, geralmente, eu tenho muito, muito pensamento deprê e vale a pena identificar de onde, tentar identificar de onde está vindo esse pensamento. Porque, às vezes, simplesmente é falta de substância no cérebro. É uma coisa totalmente química mesmo, por isso que eu tomo antidepressivo e tal. Mas, às vezes, muita coisa vem de frustração minha, frustração com minha síndrome de impostor, por achar que eu não estou fazendo um bom trabalho, ou de culpa que eu tenho de vacilo que eu dei durante a vida, principalmente no meu período de uso de droga. E também muita coisa, a gente que é depreca, a gente que é muito empático, vem da gente não aceitar que, às vezes, a gente não vai agradar todo mundo. Se nem os Beatles não agradaram quem é a gente para não agradar. A gente só é responsável pelo que a gente... A gente não gosta de todo mundo. E é normal, então, a gente tem que aceitar que, às vezes, as pessoas não vão gostar da gente. O que a gente pode fazer sobre isso é tentar sempre ser o nosso melhor, nunca ser um arrombado de graça, e tentar sempre, sabe, dar a nossa melhor versão para as pessoas. Isso ajuda a gente a ser menos depreta. Eu acho que quando a gente está fazendo uma boa ação, quando a gente está tendo um impacto positivo no mundo, ou quando a gente espalha um pouco de amor, a gente acaba recebendo isso de volta. Mas voltando aos pensamentos intrusivos de depressão. Quando isso acontece, geralmente, é legal a gente ter... Se você tem um psicólogo, se você tem um profissional que está te acompanhando, é sempre legal você entrar em contato com essa pessoa. Ou se você tem... Vai, um grupo de apoio, pessoas que você confia. Tudo bem, é legal a gente ter um apoio profissional, mas, geralmente, quando você tem algum amigo, uma pessoa que você possa desabafar, isso também é muito útil. Tentar usar o seu pensamento deprê para fazer alguma coisa útil, como eu fiz nesse caso, com os meus textos, minhas poesias, meus contos, também é sempre bom. Você acaba, tipo, convertendo uma coisa totalmente bad vibe em uma coisa que pode ser positiva, como arte. Muita gente cria música, cria vídeos. Se a gente não tivesse depressivo fazendo música, não existiria o grunge. Ou o emo, então. Ou até o gótico. Ou o original do Rossi. Então, vamos tentar converter o que a gente pode fazer em coisa positiva. Ou então, se você simplesmente não tiver a fim de encarar os seus pensamentos intrusivos de depressão, você pode tentar dar uma fugida deles. O complicado dos pensamentos depressivos é que, tipo, quando a gente foge, eles tendem a correr mais do que a gente. Então, uma hora, a gente vai ter que lidar com eles, vai ter que encarar a fonte do problema para passar isso para trás. Mas, por enquanto, a gente pode, tipo, tentar ver uma série, jogar um videogame, tentar, tipo, a oficina vazia é a mente do diabo. Muito bem, Kenny. Tipo, Chapolin, tá ligado? Mosca fechadas não vão a Roma. Mas, enfim, vocês entenderam. Ficar com a mente parada, geralmente, é um chamariz para pensamentos ruins. Então, é legal a gente se manter sempre ocupado. Porém, tem casos extremos, pelo qual eu passo bastante, que é quando a gente não tem vontade de sair da cama. Infelizmente, muita gente não pode se dar esse luxo de pegar um dia para se revitalizar, um dia de cobertor, sorvete e filminho. É uma pena, porque eu tenho a sorte de ter uma família que, apesar de errar bastante, é sempre muito bem-intencionada, entendeu que depressão é uma doença e está me dando um apoio legal, tá ligado? Mas, na nossa realidade capitalista, não é qualquer empresa que aceita bem um funcionário com depressão. Geralmente, você é visto como um elo fraco da corrente que pode estourar a qualquer momento. Por isso, muita gente esconde o seu quadro de saúde mental. Felizmente, a gente tem tido muita campanha sobre isso e muita empresa finge, pelo menos, se importar. O ideal seria que a gente conscientizasse cada vez mais para mostrar como a saúde mental é importante, como a gente precisa fazer uma manutenção de como a gente está se sentindo e tal, para acabar não tendo burnout, não surtando, não fazendo merda. Então, acho que, no fim das contas, tipo, o que a gente tem que fazer é reservar um tempo para nós mesmos, ter alguém com quem a gente possa desabafar, se tratar com um profissional, tentar converter as nossas coisas negativas e coisas positivas e aceitar que nem sempre a gente vai ser perfeito e tentar se eximir um pouco da culpa. Tipo, a gente está tentando, a gente mora numa, a gente vive numa realidade difícil, a gente vive num mundo cão mata cão. Então, pet, pet, pet. Só Deus ser o melhor. Tente ser a melhor pessoa que você pode. Perdoe seus próprios vacilos e se você acha que magoou alguém quando você achar que é o momento certo, pede desculpa, isso vai livrar você de um grande fardo, livrar a pessoa de um grande fardo, mas o mais importante é ser desculpado que qualquer outra coisa. É isso, seres das células da Cilindseis, sejam gentis consigo mesmo. A gente merece um pouco de gentileza. Bom, minha internet está para vencer de novo, lembra que eu paguei ela dia 25 no... fiz a Mônica. Lembra que eu paguei ela no dia 25 do mês passado, quer dizer que amanhã ela vence. então se você puder faz o seu pix para o canal Vassil Anja, vai ficar aí abaixo o meu pix. Melhor ainda, compra meu livro, você vai ter uma leitura bacana, uma leitura breve, é uma leitura dolorida, porém bem bacana. Enfim, seja um gentis consigo mesmo, quem puder me faz esse pixinho aí, ajuda a manter o canal vivo e adquira meu livro, é uma leitura bacana, eu mando para vocês um pdf, você me ajuda, ajuda o canal, ajuda a ter internet e me dá seu feedback se você gostar, beleza? Grande beijo no coração de vocês e é isso, até o próximo vídeo. Tchau!